Então, meninas, aí eu já coloquei o arroz pra ir cozinhando, tá? Eu coloquei esse arroz pra ir cozinhando já com açúcar, tá bom, meninas? Vocês, se preferirem, vocês coloquem depois, acrescentem, tá? E aí, depois dele já cozidinho, ele já secou por cima, mas no meio a gente percebe que ele tá bem molhadinho ainda. Aí é a hora que a gente vem e acrescenta aí o creme de leite, tá bom, meninas? Eu vou acrescentar aí uma caixa e meia de creme de leite, tá? Aí tem duas xícaras de arroz, tá, meninas? E uma xícara de açúcar, tá? Que é super a gosto, tá bom? E vocês verem a quantidade que vocês vão estar querendo fazer também, tá? E aí, depois de acrescentar, a gente mexe tudo. E aí eu vou acrescentar um copo de leite condensado, tá, meninas? Que esse leite condensado aí é caseiro, hiper mega cremoso, meninas, que até agora eu não acredito que foi eu que fiz. Nossa, esse leite condensado caseiro é top demais. Breve vai ter receitinha aqui no canal pra vocês, tá bom? E a gente vai tá mexendo aí toda essa misturinha do nosso arroz doce, tá, meninas? E aí eu acrescentei mais um copo, tá, de leite, tá bom, meninas? Acrescentei mais não, eu acrescentei o leite que ainda não tinha colocado. Eu acrescentei um copo e mais um pouquinho, tá? Se vocês quiserem colocar um litro também, vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu coloquei essa quantidade, tá? E agora eu vou tá acrescentando aí o coco ralado, tá, meninas? O coco ralado, meninas, vocês coloquem a gosto, tá? Eu vou colocar o coco ralado, não vou tá colocando cravo, canela. Se vocês quiserem, vocês podem tá colocando, tá? E eu vou mexer aí bem, tá, meninas? E eu amo canela, então na hora de servir eu vou pôr no meu, tá? Porque minha esposa não gosta muito, então eu não vou colocar, certo? E eu gosto dele nessa consistência, ó, meninas. Nessa consistência, um grossinho assim bem suave, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo e até os próximos.